Bom dia, sétimo ano. Nós vamos estar em continuidade ao nosso conteúdo de geometria, viu? E vamos continuar a partir do tópico que a gente parou, só para finalizar nosso conteúdo. Hoje a gente vai ver a resolução de problemas, porque muitas vezes as questões de vocês podem vir na prova como forma de problema, para vocês montarem a equação e resolver, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui três passos que vocês devem seguir para poder resolver esse problemismo. As resoluções de problemas que envolvem a equação do primeiro grau, como uma em volta. Lembrando, esses problemas, essas resoluções de problemas, são equações do primeiro grau, né? A gente está vendo, mas é só uma em volta. Ou seja, quando você vai contar só o valor, por exemplo, de x, ou só o valor de x, sempre vai ser só com uma em volta. Então nós vamos seguir esses três passos. O primeiro deles é escrever e resolver a equação que representa o problema. A caixãozinha vai trazer o problema para vocês. Então vocês vão identificar qual é a equação que está se referindo àquele problema. Depois de montada a equação, porque no caso são vocês que vão montar, aí a gente vai resolver, né? O segundo passo é verificar se a raiz satisfaz as condições do problema. Então, por exemplo, em uma certa questão, eu tenho a minha encógnita x. Então eu montei a minha equação, resolvi ela, que é o primeiro passo, e depois que eu resolver ela, eu vou encontrar o valor dessa variável ou encógnita. Por exemplo, se for x, eu vou encontrar o valor do x. Então o segundo passo, para você ter certeza se essa questão está correta ou não, você vai substituir o valor do x na equação, para saber se realmente esse valor que você encontrou para x é realmente raiz da equação. Quando é que raiz é a equação? Eu vou te dar para vocês. Quando eu encontro que um lado da igualdade é igual ao outro lado da igualdade. Por exemplo, quando eu substituir o valor de x, eu encontro que 2 é igual a 2. Então isso aqui quer dizer que esse valor numérico é raiz da equação. E o terceiro passo é apresentar a resposta. Depois que você tiver certeza que esse valor numérico é raiz da equação, você vai o quê? Você vai apresentar a resposta. Vai ter certeza que essa resposta é a verdadeira, a qual é? Então vamos lá. Eu trouxe dois probleminhas para vocês resolverem. Bem simples, gente, Jorge. O problema não é o seguinte. Observe o diálogo, o acendimento, e determine a idade de Fábio e seu avô Jorge. Fábio é o netinho, né? E o avô dele é quem, Jorge? Vamos ver o diálogo que eles tiveram para a gente poder encontrar a equação. O menino fala, avô, qual é a sua idade? O avô Jorge responde, juntos nós temos 66 anos. Ou seja, quando eu somar a idade do que eu tinha com a idade do seu avô, a gente vai ter 66 anos. E sou 42 anos mais velho que você. Ou seja, eu vou chamar essa idade de X, que eu não conheço, né? O X é a idade. É a idade. Então, o avô fala que quando ele somar a idade do menino mais a idade dele, vai ser igual a 66. Mas ele diz que é 42 anos mais velho que o menino. Ou seja, a idade do avô não é só X. Vai ser 42 mais X. Suponha que esse X seja igual a 8, que ele tem 8 anos. Então, o avô tem 42 anos mais 8 anos, entendeu? Então, esse é o risco. Até quando eu fiz para vocês verem, entendeu? A idade de cara eu chamei de X. Como o avô disse que ele é 42 anos mais velho que o menino, então, a idade do menino mais 42, entendeu? Isso quer dizer, ó, tem a idade do garotinho mais 42. Ou seja, ele é 42 anos mais velho do que a idade do menino. E ele fala que quando você faz duas idades do menino em AD é igual a 66. Então, vamos lá para o seu primeiro passo, montar a equação. Então, eu tenho que X, a idade do menino, mais a idade do avô. É a idade do menino mais a idade do avô igual a 66, perdão. Então, vamos lá. A idade do menino é X. A idade do avô é o quê? X mais 42. Por quê? Porque ele é 42 anos mais velho do que o menino. Então, essas duas idades é igual a 66. Agora, vamos resolver. A primeira coisa que a gente deve fazer é tirar de parênteses, né? Então, vai ficar, ó, X mais. Aqui, esse X não está multiplicando, porque é o sinal de mais. É só somando. Ele colocou em parênteses só para dar uma explicação melhor para vocês. Tirando aqui, sem nenhum prajuízo, dos parênteses. Vamos encontrar com o valor de X, né? O coeficiente desse X é 1 e o desse X é 1. E como é que a gente vai dar adição de variáveis? A gente simplesmente soma os coeficientes. 1 mais 1, 2. Somos coeficientes que conservam a variável, né? Aí, mais 42, igual a 66. Como eu quero deixar só o X antes da igualdade, então, tudo que não está multiplicando o X, eu devo estar depois. Então, esse 42 vai para o outro lado da igualdade. Como ele tem um sinal de mais, ele vem com um sinal de menos. Por que ele não vai multiplicando? Ou dividindo em 66. Por quê? Ele não vai dividir em 66, porque o sinal que tem entre o X e ele é de mais, não é de vezes. Se ele estivesse multiplicando, ele iria para o outro lado dividindo. Então, vamos lá. Conservando 2X, igual a... Conservando o segundo lado da igualdade, 66. E levando 42 para o outro lado, o sinal negativo, menos 42, né? Agora, vamos resolver aqui, ó. 2X igual. Quando é 66, menos 42. 6 menos 2, 4. 6 menos 4, 2. 24, né? E agora, nós vamos soltar o X sózinho do lado da igualdade. Então, vamos passar esse 2 para o segundo lado da igualdade. E como ele está multiplicando o X, ele vai passar para o outro lado, dividindo o 24. Então, ó. 24 dividido para 2. X vai ser igual. Quando é 24 dividido por 2, dá 12. Então, esse é o valor de X. Agora, vamos para o segundo passo. O segundo passo diz que a gente deve substituir o valor da variável na igualação que a gente montou e verificar se realmente essa raiz aqui, ó. Esse valor está correto. Se o 12 é raiz dessa equação. Então, vamos lá substituir. Vou colocar bem aqui de lado. A equação é X mais 42, igual a 66. Então, onde tem X, eu vou colocar 12. 12 mais 42, igual a 66. Como eu tenho 66 desse lado, quando eu fizer essa soma, eu tenho que montar 66 para o primeiro lado. Para poder essa afirmativa ser verdadeira. 12 mais 12 dá 24. Vamos tomar aqui, ó. 24 mais 42. 24 mais 42, eu estou fazendo aqui, ó. 24 mais 42, eu estou fazendo aqui, ó. Mas, ó. 4 mais 2, 6. 2 mais 4, 6. Então, essa soma de equipe todinha é igual a 66. Então, 66 igual a 66. Logo, eu posso afirmar que o valor de X é igual a 12. É sempre bom vocês fazerem isso, depois que encontrar o valor da variável, substituir na equação, que é para vocês terem certeza se está com a fé ou não, viu? Passa a montar o próximo probleminha, o próximo e último. É bem anado ao longo que eu trouxe para vocês. O segundo problema diz, o terreno retangular tem 144 metros de perímetro. O que é perímetro, gente? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, né? Então, ele trouxe esse retângulo aqui. E o perímetro é a soma de todos esses lados. A medida do comprimento, que é o comprimento? A medida do comprimento é o químico para a medida da largura. Então, o meu comprimento é 3 vezes maior do que a minha largura. Ele até colocou aqui. Ele chamou essa largura de X, porque ele não sabe qual valor dela, né? Então, se a largura é X, o comprimento é 3X, porque é 3 vezes maior do químico, né? Então, se esse lado mede X, esse lado é exatamente igual a esse. Então, esse aqui também mede X. Se o comprimento desse lado aqui mede 3X, esse aqui também é exatamente igual a esse. Então, esse também mede 3X. Ele diz que o perímetro, ou seja, a soma de todos esses lados, é igual a 144 metros. Então, vamos lá para o primeiro passo, que é a equação. Como foi que ele determinou o perímetro? Somando todos os lados. Então, vamos lá somar esse primeiro lado aqui, ó. X mais 3X mais, do outro lado, X mais 3X. Isso aqui é o meu perímetro. Vou até colocar aqui para vocês. Pé perímetro. Ele diz que esse perímetro é igual a 144 metros. Então, vamos lá resolver, ó. Todos esses valores aqui estão em função de X. Então, tem como somar todos eles. Somando aqueles coeficientes e consertando a variável. Ó, coeficientes também é 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Então, ó, 8X vai ser igual a 144 metros. Nem precisa colocar esse metro, né? Então, ó. Então, falando aqui do X, eu lembro que o X vai ser igual a 144. O outro, o 8 está multiplicando o X, você vai passar para o outro lado, dividindo o 144. Dividido para a 8. Então, vamos aqui resolver essa... Essa divisão, 144, dividido para a 8. Então, gente, fazendo essa divisão aqui, 144, dividido para a 8 é igual a 10. Quando vocês estiverem fazendo esse espaço, vamos lá de um caderno de vocês. Eu estou fazendo a resposta para ser mais rápido, viu? Então, vamos verificar agora, o segundo passo, vai verificar se esse valor realmente é raiz dessa equaçãozinha aqui, ó. Dessa equação. Então, vamos lá. A equação vai ter X mais 3X mais X mais 3X igual a 144. Aí, onde tem X, eu vou substituir por 18. 18 mais 3X vezes 18, mais 18, mais 3X vezes 18. Eu vou fazer mesmo aqui, gente, vou trazer a resposta para vocês, viu? Então, gente, o que eu fiz? Eu fiz todas as multiplicações. E depois que eu fiz as multiplicações, eu fiz as somas, né? Então, vocês vão fazer o passo a passo no caderno de vocês. Então, quando eu fiz, quando eu somei tudo isso, eu encontrei aqui, então, desse lado aqui, ó. 18 mais 54, mais 18 mais 54, é igual a 144. Ou seja, é o mesmo valor que eu tenho que botar até a igualdade. Então, X igual a 18 é a raiz dessa equação, viu? Então, gente, o livro de vocês tem vários, vou falar dos exemplos desses probleminhas. Então, em vez de 16, eu trouxe para vocês dois, para que vocês possam pegar o livro de vocês. E tenha curiosidade de olhar cada um que tenta fazer, sem olhar a resposta pelo livro, viu? Então, a gente vai ficando tudo aqui. O nosso conteúdo desse mês é só isso, né? Bem fácil, bem tranquilo. Então, quero que vocês estejam sempre pegando o livro, dando uma olhada, olhando os exemplos e praticando através das questões. Qualquer dúvida, a gente vai estar chegando no WhatsApp, viu? Então, até a próxima!